Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal pra vocês. E é claro, antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Max e é claro, é sempre uma satisfação apresentar os novos conteúdos aqui pra vocês. E é claro também, os convido, é claro, a se inscrever aqui no canal, deixar um comentário sobre o conteúdo de agora que eu vou fazer pra vocês. E também, se possível, seja membro do canal, com valores a partir de R$3,00 por mês, pra gente poder montar aquele projeto que eu tô fazendo da China, da bike, 100% da China. Então eu já fiz a compra dos freios, de outras partes menores, agora falta o restante, quadro, suspensão, rodas, etc. Claro que com a ajuda de vocês, esse projeto vai sair muito mais rápido. E também os convido a seguir o Instagram, pra se manter atualizado com as novidades. Mas hoje eu vou falar de uma novidade muito legal, que foi graças a vocês, e também acredito que é um trabalho que eu já faço aqui no Brasil, né? A IGP, a IGP da China, ela me concedeu, por uma honraria, acredito eu, os aparelhos da IGP da nova série. Então o novo IGP 320 e também o novo IGS 520. Eu ainda não tenho as informações, mas depois eu vou pegar com mais detalhes pra vocês. Então hoje eu vou falar especificamente do 320, tá? Então como vocês podem ver, ele já tem de base aqui o suporte pro aplicativo da IGP, conexão com o Strava e TrainPix. Mas o Max, o que ele tem de legal em relação a isso? Bom, então, o primeiro ponto é uma tela de 2.4 polegada, que é uma tela de tamanho padrão, não é uma tela muito grande nesse sentido. Tem os protocolos de conexão padrão GPS, BIDO, GLONES, GALILEO e o QZSS. A autonomia, a maior de sua categoria, que chega a incríveis 72 horas. Então é o maior pro parâmetro dele, propriamente. Uma tela de LCD monocromática, que não embaça, né? Pelas informações que eu tenho aqui. A conectividade padrão tipo C, ou seja, você pode usar o carregador do seu smartphone padrão C, que ele funciona perfeitamente. Navegação, tá? Lembrando que essa navegação dele é uma navegação, se eu não estiver errado, é uma navegação que vai usar o aplicativo da IGP, né? Para fazer esses dados, porque vocês vão ver na tela, vocês vão entender. Bluetooth 5.0, protocolo ANT, notificações, padrões de chamadas, IPX7 resistente à água e poeira, né? E no caso aqui, dando algumas informações primárias, então esse seria o aparelho, como vocês estão vendo na sua tela. Lembrando que é uma imagem ilustrativa, ainda vou receber o aparelho de fato. Então esse vídeo é só um vídeo conceitual, né? E você tem uma grande gama de suporte. Então você tem, o aparelho vai ter de uma padrão em inglês, ele não vai ter tradução nesse caso. Ele pesa apenas 65 gramas, né? A conectividade Bluetooth dele, ANT, no caso, é padrão. Então o Bluetooth dele vai servir para você conectar o seu smartphone, fazer o modo de navegação, né? E também para fazer a sincronização de dados. A conectividade dele, ANT, é cardíaco, velocidade e cadência. Esse modelo não vai suportar medidor de potência, tá? Ele vai ter até 21 dados na tela, de dados de informação que você vai poder colocar lá. Acredito que seja personalizável ou não, também não posso confirmar essa informação agora. Mas os dados básicos são velocidade no momento, temperatura, voltas, velocidade, subida, velocidade média, máxima, subida média, subida máxima, tempo de pedalada, tempo de distância, peso e subida, né? E no caso de subida, de ascensão. A memória dele é de até 400 horas de gravação. Você pode gravar 400 horas de atividade. A autonomia, como eu disse, 72 horas. É claro que esse valor, ele pode ser maior ou menor, variando-se justamente do fator de... Como eu posso falar? Do fator de conexão dos sensores, né? E aí vem os detalhes mais importantes agora nas fotos que eu tenho aqui, que eu já recebi da IGP, tá? Então nós temos a sincronização com o aplicativo, né? Da IGP, que a gente fala no tracking, que é justamente para você transmitir os dados, né? Para o aplicativo da IGP, né? A questão global que eu tinha falado. Mas aqui já dá para vocês terem uma ideia das telas que você pode colocar. Então você tem o painel de sinal de GPS, conectividade Bluetooth, sinal de início da atividade, horário, a conexão com o telefone, e temperatura, nível de bateria. Aqui embaixo no campo nave, navigation, navegação. Então, aqui que o ponto de navegação é o seguinte, como eu disse, ele não vai ter o mapa dentro do equipamento. Você vai usar o seu smartphone para fazer a conexão do mapa. Então, acredito eu que você vai jogar a rota que você queira pelo aplicativo, vai conectar via Bluetooth, tá? E aí você vai ter esse dado que você está vendo aqui na navegação virar à direita, por exemplo, a 500 metros. O GRA seria basicamente a altimetria, o nível que você está subindo. Aqui no caso, o número de voltas, a velocidade base, acredito que no caso aqui é a velocidade de momento, não é a velocidade máxima. batimento cardíaco, cadência, o tempo de pedalada e distância. E aqui embaixo, você vê que tem duas linhas aqui embaixo adicionais que são, acredito eu, que são as telas adjacentes que você pode colocar no aparelho. Aí aqui é a questão da navegação que eu tinha falado, que dá o aviso sonoro de troca de curva, essas coisas. O suporte compatível, a base universal que eles colocam. E aí tem a observaçãozinha aqui que é o suporte para você poder colocar aquela cordinha, no caso, opcionalmente. Lembrando, nunca carregue o aparelho com carregadores turbo, porque você pode perder o aparelho. Então, o suporte aplicativo de terceiro com dados mais complexos, então, o Strava, o IGP Sport e o TrainPix. Lembrando que tem os avisos da questão do sistema, então, o Android 5S com o iOS 9 para cima e na questão do Bluetooth 4.0, Android 5.0 para cima, para poder funcionar o aplicativo. E aí na notificação, você tem o aviso do ícone do telefone, ele vai ficar piscando e você vai ter um som de aviso de notificação de chamada. Então, você está no meio do pedal, uma emergência, te ligou, então, você vai ter esse som, esse aviso sonoro te avisando dessa ligação emergencial. A questão da autonomia, que eu tinha falado, de 72 horas, que é o maior da sua categoria, da fabricante IGP. E aqui, alguns recursos base. Então, você tem a posição global, autonomia, notificações que além da ligação, você vai ter notificação de SMS, o tracking, que é o segmento de mapa, a tela, a navegação, provavelmente, conexão USB-C, padrão IPXC 7, Bluetooth, ANT, no caso da tela, ou da tela, não tem o problema de ficar embaçada. Tem um ponto interessante, quase me esqueci aqui, você consegue fazer com essa carga até 1.200 horas, num pedal só. E aí, você pode recarregar com o Power Bank sem nenhum problema. Você vai poder utilizar esse recurso nas suas pedaladas. E aqui, essa tabelinha aqui, é um ponto muito legal que a tabela comparativa de GPS. Então, temos o 50S, o 320, o 520 e o 620. O 520, como eu falei, tem as especificações base, mas eu não tenho o aparelho para falar com mais detalhes. Então, eu não vou falar muita coisa desse cara aqui. Eu vou dar ênfase no 320. Então, vou dar um zoom aqui na minha tabelinha. Então, tela de 2.4 polegada, 65 gramas, autonomia de 72 horas, 400 horas de autonomia de gravação, IPX7, o padrão, como eu tinha falado. Aí tem o backlight automático, ajuste de dentro de tempo, altitude, temperatura, calorias, detecção de movimento, volta, auto-volta. Não tem modo de pedalada, não tem tipo de bicicleta, ou seja, bike única, estilo também não tem, páginas customizáveis, não tem, ou seja, a página aqui é fixa. Sensores ANT de velocidade, cadência e cardíaco é tudo padrão ANT, potenciômetro e sensores Bluetooth ele suporta também, então quer dizer potenciômetro, ANT, mas ele não suporta. Porém, sensores híbridos que tem o suporte Bluetooth, ele vai suportar os três também, não tem conectividade Wi-Fi, tem aplicado o aplicativo, o modo de tracking, que eu falei, sincronização de temperatura ele não tem, não tem o ajuste de backlight, notificação suporta, não suporta download de mapa ou update, como eu disse, ele navega de forma parcial, ou seja, ele usa o telefone para fazer isso, não tem multilingua, porque ele não tem idioma nesse caso, suporte para o aplicativo da IGP, suporte de firmware para update do firmware, você vai ter dados de análise da plataforma, suporte para o Strava, suporte para o TrainingPix, não suporta a linha eletrônica de maneira alguma, então não vai ter suporte com isso, e tem os suportes adicionais que são vendidos por fora, que é o suporte avançado de guidão, a capa de silicone ele não tem, sensor de cadência e velocidade também são itens separados, e o vendedor de potência não é vendido de forma separada, certo? Então, fora isso, você tem aqui esses dados mais adicionais, tela grande, alta refletividade, anti, no caso, o fogging, seria bastante fumaça, então ele ficaria, aquela tela embaçada, então anti embaçamento, tela 2.4 polegada, padrão de, sem falhas, que eles colocam, o sem falhas é o seguinte, quando você usa o GPS com o Bluetooth do telefone ativado e mais um outro sensor Bluetooth, normalmente costuma dar interferência, mas nesse caso não, o protocolo dele não deixa, então o GPS funciona de boa com o telefone e funciona com o seu sensor Bluetooth lá propriamente, sem maiores preocupações, aí a questão da USB-C, como eu tinha falado, da conectividade do carregador, o Bluetooth 5.0, então o pareamento padrão, rápido e mais estável e o multichannel, que é só o multicanal, que é justamente aquela questão do sensor Bluetooth e exemplo externo e o telefone propriamente, então você consegue usar os dois sem nenhum se atrapalhar, a autonomia, como foi dito, e algumas imagens base do equipamento montado na bike, como ele ficaria em relação ao seu tamanho, essas coisas, então você pode ver que é um design bem compacto, não afeta a sua aerodinâmica e tem, é claro, com grandes recursos, com bons recursos, pelo que apresenta, pelo que a marca apresenta, e assim, deve ser um concorrente bem interessante para quem busca um GPS de uma ótima qualidade, então, quando chegar aqui no Brasil, vou fazer a divulgação, fazer o review completo dele, os testes, dar o meu feedback sobre o aparelho em si, os testes propriamente, e vou, é claro, compartilhar com vocês, e aí em breve, quando tiver liberadas as vendas dele, oficialmente, eu disparo essa novidade da venda, e aí vocês podem já depois fazer o investimento de forma segura, dúvidas ou maiores informações, ou feedbacks, é claro, é só comentar aqui no vídeo que eu vou ter, é claro, a satisfação em responder todos vocês, Max Bike SP, a sua bike shop na internet. E aí